E aí galera, beleza? Vocês que estão jogando Lords of the Fallen pelo Playstation 5 e estão achando o jogo difícil, entrem em contato comigo aí pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa, tá? Então não é inscrito do canal, se inscreva aí que vocês vão ganhar 5 mil crânios aí pra dar aquela lopada no personagem de vocês. E se por acaso vocês quiserem estar adquirindo mais crânios, galera, entrem em contato comigo aí que eu vou fazer um preço bem camarada pra vocês. E com isso vocês me ajudam a estar dando uma melhorada no canal, beleza? Ouça minhas palavras. Eu sou uma línia, espada de Miquelma. E aí galera, tudo beleza? Como que vocês estão? Eu sou o Michel, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E vamos lá galera, como nós estamos aqui praticamente há duas semanas da Black Friday aqui no Brasil, né? Acredito que no resto do mundo também, que geralmente na última sexta-feira aí do mês de novembro, cara. Eu vou fazer pra vocês aqui a Black de Lords of the Fallen, galera. E vai ser uma Black mesmo, vai ser Black Fraude não, tá? Eu vou vender aqui praticamente quase pela metade do preço. Aquele pacote full que eu tava vendendo aí. Só que agora, galera, melhorou porque agora é o full pack da platina, tá? Porque agora eu tenho todas as armas e armaduras necessárias pra você estar pegando a platina do jogo, tá? Antigamente eu não tinha, eu consegui agora recentemente, tá? Então agora eu tenho todas as armas e as armaduras aí, tirando as de quest, tá galera? As de quest não tem como eu dropar pra vocês. As de quest vocês tem que estar pegando sozinha. Mas pra aquela galera que já fez as quests aí e tá enroscado nesses dois benditos troféus aí, que é o que tá dificultando realmente a platina desse jogo, né? Porque é muito cansativo você ter que ficar matando o mobzinho aí, e esperando ele dropar o item que vocês precisam pra ter aí todas as armas e as armaduras do jogo, tá? Então agora o problema de vocês acabou, galera. E praticamente aí vai ser quase pela metade do preço, tá? Vamos lá então, ó. Agora eu vou ter aqui como passar pra vocês todas as armas. Vocês podem ver aqui. Armas e escudos, né? Que são as armas de corpo a corpo. Tem aqui também as armas de combate à distância, né? Que são os arcos, bestas e catalisadores. Eu vou mandar pra vocês também, galera. Todas as partes de armaduras. Lembrando, tirando os itens da quest, tá? Que esses itens aí não é dropável. Cada jogador tem que conseguir o seu. Tem aqui também todos os pingentes. Tem todos os anéis. Tem aqui também, galera. Vou mandar pra vocês aqui mais de 1.500.000 aí de escória de umbral. Vocês vão ter também quintessence pra tá deixando a cura de vocês no máximo. Formante, Deluviana, independente de deixar a lanterna no máximo, né? E um dos itens mais cobiçados no momento, galera. Que é a Crisaila do Renascimento. Tem mais de 1.300.000 aí, como vocês podem ver. E eu vou passar pra vocês também. E com isso dá pra vocês ficar duplicando o nível do personagem de vocês. Se vocês tiverem tempo aí, vocês podem chegar até no máximo aqui. Se é que esse jogo tem um máximo, né? Porque eu acredito que não tem. Porque eu já subi aí mais de 227.000 e não achei o máximo desse jogo ainda, galera. Tem também várias pedras aqui, né? Pra você tá upando as armas de vocês. Mas eu já vou mandar pra vocês essas armas também já upadas no máximo, tá, galera? Vocês não precisam nem ficar perdendo tempo aí em tá upando aí as armas e escudo, tá? Já vai tudo aí pra vocês no máximo também. Tem também aqui, galera, várias runas. Então, vocês já vão ter runas aí pra tá podendo também equipar nas armas de vocês. E tá conseguindo causar mais dano, tá? Como eu falei pra vocês, é o Fupac da platina. Lembrando, né, que não tem os itens de quest, tá, galera? Então, tem arma que você pega em quest. Tem algum elmo que você pega em quest. Então, se você fazer as quests dos personagens que tem no jogo, vocês vão conseguir esses itens. Mas com esses aqui que eu vou passar pra vocês, aí sim a platina de vocês vai cair, beleza? Então, se você já tá enroscado aí, faltando só praticamente aqui o troféu aí de todas as armas e todas as armaduras, a partir do momento que eu passar pra vocês aqui todas as armas e as armaduras, a platina de vocês já vai pingar na tela aí, tá? Então, é uma Black bem top aí. E aquela galera que já comprou comigo, não precisa ficar preocupado aí. Vocês já tem meu número, entra em contato comigo aí, que eu vou passar pra vocês novamente, tá, todas as armas e todas as armaduras. Comigo não tem enrosco, comigo não tem problema nenhum, tá? Vocês não vão precisar comprar comigo de novo, não. Entra em contato aí, que eu passo pra vocês de uma boa, tá? São caras de gente boa pra caramba aí, eu entendo aí, fica em paz. É só entrar em contato comigo e a gente combina o horário aí, e eu passo pra vocês, pra vocês também terem esses itens que eu não tinha quando vocês pegou comigo, beleza? E eu tenho como fazer isso aqui pra todas as plataformas, tá, galera? Playstation 5, Xbox e PC. É só a gente tá combinando aí que a gente consegue tá passando, tá? Desde que o jogo de vocês esteja na última atualização, tá? O jogo tem que tá atualizado aí, igual o meu aqui, né? Se não me engano é na 1,310 o final agora, né? Eu não lembro, mas... Tem que tá atualizado aí o jogo de vocês aí, pra gente tá... Tendo aí o crossplay, né? Pra mim poder tá invocando vocês pro meu mundo, beleza, galera? Então aquele pacote que eu tava vendendo aí por 100 conto, na Black agora, galera, vai cair pra 60, tá? Então aproveita, corre aí, adquira o pacote de vocês, porque que depois que passar a Black Friday aí esse preço vai subir, pode ser que no Natal eu abaixe novamente, mas se você quer adquirir aí o pacote full pack da platina, o momento é agora, cara. Então se vocês quiserem ter tudo, praticamente, que eu vou deixar no jeito aí pra platinar o jogo, entra em contato comigo no número que eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? E aí vocês mandam uma mensagem, a gente combina aí direitinho, beleza? Tô passando um avião aqui agora, não sei se vai sair aqui no microfone, passou bem perto aí, mas beleza, galera. Um abraço então pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.